Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Renda Shopping Formante. Essa daqui é uma chuve, é uma máquina excelente, sem sombra de dúvida, muito boa. Só que ela tem um problema, quando a gente leva ela até nessa parte aqui pra ela fazer a limpeza, a gente tem que tomar cuidado, porque olha lá, ó, ó, vai lá, né? Eu vou desligar aqui, eu vou desligar a máquina só pra mostrar pra vocês. Se não tiver esse anteparo, esse sensor aqui, vem cá, Giovanni, esse sensorzinho aqui, que é o sensor do encoder, bate nessa chavinha aqui, ó, é nessa chapa. Então esse sensor aqui, mais pra baixo, Giovanni, esse sensor aqui, que fica aqui, que é o sensor do encoder, bate nessa chapa. Aí na hora que você volta ela da limpeza, na hora que você volta ela da limpeza, ela vai dar erro de encoder, de localização, e não vai imprimir, ou vai começar a imprimir, deslocando a imagem pro lado esquerdo da máquina. Então nós criamos um artefato, veio da NASA, eles querem esse negócio aqui, ó, tá vendo? Isso veio da NASA. A gente só botou fita dupla face. Quando o cara vai vir aqui pra fazer limpeza, ele não chega até lá, lá. O máximo que ele vai chegar, é até ali. Aí o sensor do encoder não bate, e você não precisa trocar. Essa daqui eu vim pra trocar aqui, ó. Ela bateu, estragou essa lente aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece, só isso. Mais nada acontece. Então fica a dica aí. Pega esse negócio que a NASA inventou, e o Giovanni homologou da NASA, né? Corta, bota a fita dupla face e põe aqui. Então você nunca vai ter problema dela bater aqui. E se ela disparar por algum motivo, o sensor do encoder não vai estragar. Tá, jóia? Fica aí. Muito obrigado e já mandaram eu mostrar minha máscara aqui, ó. Parece comigo, ó. Um abraço a todos, fiquem na paz, que Deus abençoe. Tchau.